Eu quero saudar a todos e a todas com a bênção da saúde, amém? Vocês estão tristes? Amém? Amém. Também não precisa gritar, que eu não sou surdo também, né, gente? É um prazer enorme estar aqui, realmente. Os irmãos têm dois pastores que, mesmo não os conhecendo, mas é só olhar para eles e a gente gosta deles, não é verdade? Vocês gostam deles? Olha. Vocês gostam deles mesmo? Hein? Não insistem nisso, não. Irmãos, nós... O tempo não é suficiente para darmos algumas informações nossas. Os nossos dois filhos já geraram netos para a minha esposa, porque eu sou o tio das crianças, eu sou mais jovem do que ela, não é verdade? Então, a palavra avô... Aliás, quando falo de avô, eu lembro das fotografias de Marta. Eu acho tão lindas aquelas fotos, gente. São quantos netos? Dezoito? Porque o pessoal lá não é brincadeira, não, né? Todo dia tem um neto novo, né? E as crianças da igreja, como é que estão? Tem muita criança na igreja já? Muita. Eu sempre reclamei dessa igreja. A igreja é tão grande assim, e as pessoas não tinham muita motivação para terem filhos, né? Mas, pela graça de Deus, estamos na paz, tá bom? E é uma alegria muito grande estar com os irmãos. Eu quero convidá-los para que abram as suas bíblias no livro de Gênesis, capítulo 24. Gênesis, capítulo 24. Certinho? Eu não vou ler esse capítulo todo, eu vou contar essa história muito rapidamente. E lerei alguns versículos, baseados nos quais teremos reflexão nesta manhã. Abraão queria arranjar uma esposa para o seu filho Isaac, chama um servo seu, Eliezer, ou Eliezer, e pede que ele vá até a Mesopotâmia, ali, Tiga e Eufrates, naquela região mais oriental, procurar uma esposa para o seu filho. Ele, então, vai lá e disse, olha, quando eu chegar no poço e chegar uma moça bonita, eu vou lhe pedir um pouco de água. Se ela me der água e perguntar se eu quero também dar água para os meus camelos, eu vou entender isto como um sinal de Deus, de que esta é a dita cuja. Então, ele vai, chega até aquele poço, faz aquilo que ele próprio havia pensado, e, quando chega aquela moça, ele conversa com ela, e ela fala exatamente aquilo que ele queria ouvir. Então, ele falou assim, olha, essa é que é a pessoa que eu gostaria de ser a esposa do filho do meu senhor. E, desta forma, nós vamos, então, para o versículo 52, do capítulo 24. Tendo ouvido o servo de Abraão, tais palavras prostou-se em terra diante do senhor, e tirou joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram, beberam, e ele e os homens que estavam com ele. E passaram a noite, de madrugada, quando se levantaram, disse o servo, permiti que eu volte o meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos dez, e depois, e depois irá. Então, esse diálogo, ele vai se complementando. O versículo 61 diz, Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os cameiros, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha de caminho de Berla a Eroi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaac, apeou do camelo e perguntou ao servo, Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, a mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Vamos orar, irmãos? Nós te exaltamos, nós te glorificamos, te bendizemos, reconhecemos o teu poder e a tua autoridade sobre toda a terra. Reconhecemos que o Senhor é o Deus da igreja, Deus da família, Deus das nossas vidas. E neste momento, Senhor Deus, nós suplicamos que os céus se abram e que sejamos ricamente visitados, abençoados, ajudados e socorridos pelo Senhor neste momento, para que a tua palavra chegue límpida a cada coração e a cada mente. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Por que as pessoas se casam? Estão pensando aí. E aí? Por que as pessoas se casam? Pressão na sociedade? E a sociedade é terrível, não é? Olha, o seu primo se casou, você já tem 30 anos. A menina, olha, como é que é? Não vai rolar casamento nenhum. É uma pressão infantil boba sobre a pessoa. E a pessoa, às vezes, resolve se casar, coitado. É por pressão. É por pressão mesmo. Talvez, às vezes, desejo de fugir de um lar infeliz, onde não há festa, não é verdade? Onde não há congraçamento, harmonia, paz e alegria. Acaba casando por causa disto. De repente, é um impulso para salvar uma pessoa solteira em dificuldade. Também pode acontecer isso. Mas por que as pessoas se casam? Qual é a razão que leva alguém a se casar? Você não precisa olhar para o marido, para a mulher e perguntar por que eu casei. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não queremos confusão aqui uma hora dessa. Mas o que leva as pessoas a se casarem? Esse texto, estamos há mais de 1.500 anos antes de Cristo. E é uma época em que os casamentos eram realmente determinados pelo pai. Pelo pai. E havia muitos interesses, inclusive econômicos, sociais. E dentro do povo judeu, como é o caso aqui, eles tinham preocupação com a questão da pureza do judeu. Ele era muito exclusivista, não é verdade? Eles não queriam mistura com ninguém. Era uma coisa muito nós e mais ninguém. Então, eles tinham muita preocupação com a questão da contaminação religiosa. É uma coisa muito séria dentre o povo judeu, não é isso? Mas você já pensou? Vamos meditar sobre o tema? É rapidão, gente. Esse sermão aqui é só uma hora e meia mesmo. O pessoal ficou triste, viu, pastor? Casamento. Chegou a hora. E agora? Fazer o quê? E, pelo que eu estou vendo, tem muitos jovens e adolescentes aqui, não é? Tem um Valdir, tem muitos adolescentes aqui. E talvez alguns ainda não casados e que estejam pensando em se casar. A escolha. É difícil falar sobre esse tema, não é verdade? A escolha, primeiramente, deve ser de acordo com a vontade de Deus. Deve ser de acordo com a vontade de Deus. Aí eu estava pensando sobre esse tema. Assim, antigamente os casamentos eram feitos, eram escolhidos pelo pai, pela família. Gente, se isso fosse uma prática hoje, até imaginaram? se os pais aqui deveriam escolher o esposo ou a esposa para os seus filhos. Será que determinada pessoa estaria casada com este ou com esta? Porque é impressionante isso, como os pais tentam, não é? Tentam influenciar na situação. E se os pais aqui escolhessem? Será que seria melhor ou pior? Não sei. Abraão, então, toma essa decisão. E é interessante notar que o versículo 7, do capítulo 24, diz assim, O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que há de que preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Então, o anjo do Senhor estava conduzindo, porque este casamento, ele deveria ser segundo a vontade de Deus, como o seu futuro casamento deve ser de acordo com a vontade de Deus, como o seu casamento já efetuado está de acordo com a vontade de Deus. Mas fato é que nós não temos anjos tocando trombeta por aí. Olha, eu vou te dizer quem é. E lá vamos nós ter que, mediante tais e tais situações, fazer uma escolha que é para o resto da vida. O casamento deve ser de acordo com a vontade de Deus. Há uma variação na tradução desse texto. Há um momento lá que a família da moça fala que, olha, do Senhor procedeu este negócio. É assim, esse casamento é coisa de Deus. Deus está envolvido com este casamento. porque todo o contorno daquela viagem, o contorno daquela decisão tomada, tudo estava ali na base da oração. E aquele servo de Abraão, ele orava em todo momento, tem uma hora que ele para assim, não vou ler o texto todo agora, você pode verificar com mais calma, ele para, ele olha aquela moça, e a Bíblia fala que ele silenciou. Ele parou e ficou pensando assim, caramba, será que é esta? Ele silenciou, por quê? Ele estava conduzindo aquele momento na oração, e ele para e pensa, será que é realmente esta? A esposa do meu Senhor. Garotão ou menina, case de acordo com a vontade de Deus. e a vontade de Deus, ela é perfeita para a sua vida. Romanos diz, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, Deus que é o melhor para a sua vida. Não precipita os fatos, aguarde assim na própria vontade de Deus. Por isso, o casamento deve ser de acordo com a própria vontade de Deus. como saber que Deus está na história desse relacionamento? Como saber se Deus está participando deste momento que precede um possível casamento? O Salmo diz, confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então, esse servo, ele foi atrás de uma esposa para o filho do seu Senhor. E se você olhar o versículo 58, versículo 58, quando a família chama Rebeca e fala assim, chamaram Rebeca, aqui tem alguém chamado Rebeca? É impossível não ter uma Rebeca em uma igreja, quem é Rebeca? Levanta a mão, a senhora, levantou com a mão esquerda, mostrou logo a aliança ali, podia ser a direita, não, está aqui, e já estou casada. Rebeca, a família de Rebeca, a sua família, chama a você, e pergunta para Rebeca, Rebeca, o que que tu acha? Você quer ir com este homem? Ela disse, eu vou. Parece que a Rebeca estava se esperando, talvez orando também, porque ela não teve dúvida, eu vou com este homem, porque eu quero me casar. Então, o casamento deve ser de acordo com a própria vontade de Deus. Na verdade, a escolha é nossa, mas quem nos dá um cônjuge é Deus, Deus quem nos concede. Aquele que encontra uma esposa, acha o bem, e alcança o quê? A benevolência do Senhor. E aqui uma pausa, para a gente pensar um negócio. É uma frase meio boba, aleatória. Você nunca vai viver as tristezas e as alegrias de um caminho que você não escolheu para percorrer. Posso impedir o que eu falei? O que eu falei? Você nunca vai experimentar as tristezas e as alegrias de um caminho que você não escolheu. é importante a escolha, porque uma vez escolhido, aquele é o seu caminho. E você não pode ter aqueles sonhos adolescentes, ah, se eu tivesse casado com Mariazinha, aquela minha namorada da adolescência, ah, se eu tivesse casado com Joãozinho, como seria minha vida? Não sei, porque a sua vida agora é esta. Eu, por exemplo, eu, Humberto, eu não namorei muito não, sabiam? Sério. Eu não fui assim, namorador, se bem que tinha umas 300 meninas me procurando, mas eu trabalhei muito, comecei a trabalhar cedo. E quando aquela que é minha esposa hoje ameaçou-se em suicidado, agora chegou a hora, né? Eu não posso ser responsável por alguém que vai suicidar-se. Mas, você não curte a alegria de uma escolha que você não fez na vida, cara. por isso é que você tem que pensar nisto. Tem que decidir correto, porque as alegrias e as tristezas podem acontecer de uma escolha que você fez. Por isto é que você precisa buscar acima de tudo a vontade de Deus para a sua própria vida. não há tormento maior para uma alma. Isso se aplica até o mundo dos negócios, situações outras. Ah, e se eu tivesse investido em tal lugar, né? Como é que seria? E se eu tivesse investido em tal coisa? E se eu tivesse resolvido morar em tal lugar? Por exemplo, viemos para Brasília, as pessoas mais antigas, eu embora não pareça, eu tenho mais de 30 anos, pode acreditar nisso, viemos para cá e pensamos, gente, e se eu tivesse ficado no Maranhão, que é a minha cidade, que é o meu estado? Como eu estaria em minha vida? Eu estaria melhor, igualmente ou pior? Não sei, cara. Porque a gente não curte a tristeza e a alegria de um caminho que nós não escolhemos. por isto é que na escolha do esposo ou da esposa você deve buscar a vontade de Deus. Ainda, essa escolha deve ser feita de maneira consciente e madura. O verso 56 diz, ele porém lhes disse, não me detenhais, pois o senhor tem prosperado o meu caminho, deixar-me partir para que eu volte a meu senhor e leve esta moça. É interessante que a família queria que ele ficasse mais, ficasse repousando, ficasse ali, mas ele estava assim, tão integrado, ele estava tão consciente da tarefa dele, do objetivo dele, que nada mais interessava para ele, a não ser cumprir aquela meta que o seu senhor estabeleceu para ele. Ele disse, olha, não, eu não quero ficar, eu quero complementar a obra que eu estou fazendo, eu quero levar esta moça, entregá-la para o filho do meu senhor, aí sim eu terei complementado o meu próprio trabalho. nós não podemos desconhecer as implicações que estão ali ao redor do casamento. O casamento, depois da convenção, é uma das decisões mais importantes da vida, cara, é da vida, porque esta decisão, ela influencia o mundo profissional, o mundo social, a saúde, ela realmente norteia todas as ações e consequências na vida de uma pessoa e não deve ser feito de maneira desplicente, irresponsável, não pode, porque você está colocando em risco não só a sua própria vida, como a vida do outro e as vidas das famílias também. Busque a vontade de Deus e faça isso de uma maneira consciente imadura. Você não pode desconhecer todas as consequências que estão ali ao redor daquele próprio casamento. Agora, é uma coisa difícil, não é? Você, diante de um jovem, de um adolescente, querer que ele, querer introjetar na mente dele conceitos como estes, não é verdade? Olha, seja maduro, sim. Certa feita, eu estava conversando com um rapaz jovem, simpático, bonito, gosto muito dele. E ele falou assim, pastor Humberto, quando você vai aconselhar para um casamento, que tópicos o senhor privilegia, não é? O que você fala? Eu falei aquilo que é mais ou menos conhecido, eu falei uma coisa que lhe causou surpresa, eu perguntei, sabe, às vezes eu até pergunto se o rapaz ou a moça tem conhecimento de que aquela moça tem um problema de saúde, entendeu? Que pode, de alguma forma, influenciar até mesmo nos filhos que vêm adiante, correto? Ele parou, isso o que? É isso mesmo, por que não pensar nisso? Amar é isso, gente, é superar os obstáculos, amar é isso. E ele falou, me disse uma coisa que foi para mim um soco no estômago, olha, pastor, se eu tivesse perguntado isto, eu não teria casado. Cara, eu digo, meu Deus, onde eu fui me meter? Né? Quer imaginou que desagradável é? Casou-se, e daí eu mesmo, pois é, tem assim, tal dificuldade, mas, eu não sabia, a vida continua, está certo? Então, eu coloquei isso, depois fiquei muito preocupado com isso, com o efeito no coração daquela pessoa, mas, eles estão em paz, porque o amor, ele supera, realmente, todas as coisas. Então, quando você for se casar, na verdade, você vai estar tomando duas decisões, a primeira delas é esta, eu vou me casar, decidiu, e a segunda é esta, eu vou permanecer casado. são duas decisões. Irmãos, quantos obstáculos o casamento não sofre, quantas influências, quantas situações que tentam tirar a paz e a harmonia do casamento. o primeiro ano de casamento são muitas emoções, não são, gente? Concorda comigo? São muitas emoções, como fala nosso amigo Roberto Carlos, não é assim? Muitas emoções, é um momento de adaptação, de encaixe, de... É um momento que tem que ter muito sossego, tem que ter muita paz, e tem que ter muita consciência de que aquele casamento foi feito de acordo com a vontade de Deus, e que aquele casamento foi feito de uma maneira consciente e de uma maneira madura. Busque a vontade de Deus. E Deus mostra, gente, Deus não se esconde, Deus mostra mesmo a vontade dele para a sua vida. Tome uma decisão de maneira consciente e madura. não case com dúvidas. Não faz isso. Não faz isso porque há muitas coisas em jogo em relação a um casamento que se realiza. E este casamento também ele deve ter como bases a oração e o amor. a palavra amor às vezes está tão batida hoje em dia, não é assim? Amor, aquela coisa. Deve ter como base oração e o amor. O versículo 63 desse nosso texto diz uma coisa que na minha opinião é uma poesia. Saíra Isaac, que foi o felizardo, a meditar no campo. Olha que coisa maravilhosa. A meditar no campo ao cair da tarde. De novo. Saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde erguendo os olhos. Viu? E eis que vinham os camelos. Também Rebeca levantou os olhos e vendo Isaac pintou aquele clima. apeou do camelo e então eles se casaram. Esta moça foi dada a este rapaz como fruto de oração da família dele, da família dela e oração dele também. Ele estava meditando no campo. O campo deve ser um lugar muito bom de se meditar. Um campo bonito. há poucos instantes eu vinha para cá e via lá um pouco de aquele programa que fala da Rede Globo que fala sobre campo. Não tem domingo de manhã não tem um programa geral do uma coisa assim. Apareceu um campo bonito assim e tal. Deve ser legal você ficar no campo. Eu não tinha observado que tem um pessoal lá em cima também, gente. Num arrebatamento eles vão chegar primeiro do que nós. tudo bem por aí, gente? Tranquilo? Maravilha. Então, deve ser com base o amor e a oração. Ele estava orando. Quando ele abre os olhos ele olha a Rebeca. Ele olha o presente dele. O esposo da Rebeca você estava no campo orando? Estava. Muito bom. Aí você levantou os olhos e esse você olha quem? Rebeca. Aqui nós temos a personificação desse texto aqui, tá joia? Porque realmente o esposo e a esposa devem ser fruto mesmo de oração. Abriu os olhos, acabou de orar, ali está o resultado, o pedido da oração. Muito cuidado com a escolha do seu do seu cônjuge. Muito cuidado. E é uma coisa que parece assim senso comum. Mas é importante. Não seja levado ou levada pela aparência. Essa coisa é banal. Gente, não cai nessa. Não cai nessa. Saúl era um cara bonitão, não era? Ele quando andava no meio das pessoas, um dia desse eu fui numa... Eu continuo gostando de moto, não é? Aquela exposição de moto que acontece sempre ali na Granja do Torto, uma vez eu estava por lá, depois eu vi um cara, o bicho era mó alto, sabia? ele, o ombro dele ficava assim na altura da cabeça de todo mundo. Corre de doido. Gente, ele se sobressaía. Na mesma hora eu lembrei daquela informação da Bíblia sobre Saúl. O cara era altão, o cara era bonito, gente. Tem algum problema nisso, pastor? Ele era bonito. Ele era bonito. Não escolha ele ou ela pela cor dos olhos, pela altura. Não escolhe por isso. na universidade uma vez eu levei um trabalho para uma professora e ela olhou e disse assim, Humberto, o fenômeno está legal. O aspecto, não é verdade? A capinha, aquela enrolação toda. Agora, o nômenos, a essência, eu vou olhar depois. Nós somos muito levados, muito impactados pelo fenômeno. O que é fenômeno? Não é Ronaldo fenômeno, tá, gente? É, fenômeno é aquilo que se vê, é aquilo que se apresenta para nós. Não é só raio, não. Qualquer coisa, aspecto social, fenômeno é aquilo que se vê. Não se impacte pelo fenômeno sem saber qual é a essência do que você está vendo. não vai atrás disso. Meu sogro, ele faleceu há dois anos. Ele disse uma vez assim, dez filhos, família do Nordeste, dentre eles, seis eram mulheres e tal. E ele, eu estava sentado assim à mesa com ele, ele disse, olha, eu quero que minhas filhas se casem no senhor. Ele olhou para mim e falou assim, o cara pode ser até feinho, mas case no senhor. Até hoje não entendi aquilo, entendeu? E me olhou, pode até ser feinho, mas case no senhor. Eu falei, obrigado. Muito obrigado, doutor Abdeval, Pinto Bandeira, um homem maravilhoso, realmente, não é? E esse feinho fez a mulher dele feliz, a filha dele feliz, sabe? Estamos aí há 40 anos naquela velha e boa luta, não é, Valdir? Não se deixe levar pela aparência, não vai nessa. Não se deixe levar pela cor dos olhos, não faça isso. Mas coloque critérios mais bíblicos para a escolha dele e dela. Quando a Rebeca chega, Isaac trouxe-a para a tenda de sua mamãe, que já tinha morrido, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. O amor tem que participar de todas as coisas. Assim foi Isaac consolado após a morte da sua mamãe. Muito cuidado com o casamento. Eu não quero desestimular ninguém, pastor. Eu confesso isso. a Bíblia recomenda o seguinte, não casa com mulher doida. Gente, uma mulher doida, ela acaba o casamento. Acaba. Acaba. Assim, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, ela faz o quê? Ela derruba com as próprias mãos. Com as próprias mãos. Estava em um casamento, um tempo desse aí, alguém se aproximou e disse assim, sabe o que eu penso, pastor? Eu cuido do meu filho, palavras literais dela, eu cuido do meu filho com tanto carinho. Meu filho é um príncipe. Toda mãe pensa isso. Toda mãe pensa isso. Meu filho é um príncipe. Minha mulher, minha filha é uma princesa. Ela fala assim, remetendo a uma situação anterior, ela diz assim, olha, mas quando eu penso que esse meu filho pode cair nas mãos de alguém que não vai cuidar como a mamãezinha cuida, mamãezinha cuida bem. Quando eu penso nisto, eu tremo. Lembrando de um exemplo negativo que aconteceu. É um príncipe que vai ser dado. Então, a mulher, ela sábia, ela sabe conduzir o casamento. Mas, irmãos, a mulher é tola, a mulher é doidona, ela destrói, destrói, tanto aquele casamento como as famílias envolvidas neste próprio casamento. Põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. Não é só oração, é também amor. E duro como a sepultura, o ciúme. Eu não sei nem o que é ciúme, gente. O que é ciúme? Eu confesso que eu como marido eu tenho 1.228 defeitos, mas esse eu não tenho. O que é ciúme, hein? Sei lá, não sei se você sabe. Hein? Fala, Valdir. Deixa a palavra, Davi. As muitas águas não podem apagar este amor nem os rios afogar. Gente, que coisa poética, maravilhosa. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. E o amor realmente é que fundamenta a casa. O amor e a própria oração. Concluindo, dizem que a conclusão é a melhor parte do sermão. Está acabando, graças a Deus. Concluindo, o casamento entre um homem e uma mulher, o que é o casamento bíblico, e aí isso deve ser seguido e buscado, ele é um tipo, ele é um signo, ele é um sinal, ele é um dedo apontado para o casamento de Jesus com a sua igreja. porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alega da noiva, assim se alegrará de ti, o meu Deus. Então, este encontro de um noivo e de uma noiva diante do altar, significa, indica o casamento da noiva que é a igreja com Jesus que é o noivo. Então, veja que o casamento, ele tem implicações teológicas seríssimas, porque o casamento entre duas pessoas, ele significa também, ele é uma ilustração daquele casamento da igreja de Jesus, quando todos os convertidos serão arrebatados a se encontrar com Jesus nos ares. Apocalipse diz, e eu, João, via a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido. Então, o casamento é uma coisa séria, e ele deve ter, inclusive, essa implicação teológica também. O meu casamento vai significar o quê? A igreja que vai se encontrar com Jesus. e eu tenho que ter um casamento puro e santo, como deve ser pura e santa a própria igreja do Senhor Jesus. Aos casados, eu digo, o amor continua sendo um caminho sobremodo excelente. aquele filho rebelde, ele vai, ele vai ser amado por vocês, homem, mulher, marido e esposa, porque o amor consegue vencer barreiras. Aquela mulher resistente, rinhosa, difícil, ela vai ser quebrantada, porque o amor consegue quebrantar o mais duro dos corações. aquele marido teimoso, a mulher tem uma maneira de falar que o marido é teimoso, eu não sei se é exatamente isso, o homem é o seguinte, não é que ele seja teimoso, mas é o seguinte, quando ele tem certeza de uma coisa, ele só segue aquilo que ele tem certeza, não é teimosia isto. Ele tem convicção daquilo, então não é teimosia. então o amor ele consegue vencer todos os obstáculos. A nossa intenção nesta manhã foi trazer uma palavra de Deus àqueles que estão pensando em se casar, aguardando este momento, busque meu irmão, minha irmã querida, a vontade de Deus, não case com dúvidas, e coloca a oração e o amor como preparação para este levantar de olhos, não é isso? Isaac, levantar de olhos para se encontrar com a Rebeca, não é? É realmente uma resposta de oração. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja e direcione os nossos passos futuros em relação ao matrimônio. Amém. Vamos orar? Deus, aplica a tua palavra aos corações e nós repreendemos quaisquer investidas do mundo, da carne ou do diabo nas escolhas dos futuros cônjuges. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.